Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, se inscreva se não for inscrito, deixa um like e mano, deixa um comentário pra gente trocar uma ideia, tá ligado? Deixa um salve, deixa um up que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, isso vai ajudar o vídeo a ter mais relevância também, beleza? Então bora pro vídeo. Galera, é o seguinte, eu vim anunciar pra vocês aqui a troca de um dos jogos que era o melhor do mês de dezembro aí pra nós, que era o Dragon Age 2. É, cara, na moral, esse mês já era um mês fraco, velho, por ser um mês de Natal, tá ligado? Eu acho que por ser um mês de Natal, um mês festivo, mano, era pra ter dado algo melhor. É, infelizmente que a Microsoft tem vacilado muito nos games With Gold ultimamente, como eu já disse até no vídeo anterior. Eu falei que, cara, não se alegrem, igual eu vi o vídeo anterior, foi o BF1, o Dante's Inferno, eu nem lembro qual que foi o mês anterior, né? Que foi dado aí nos games With Gold. E muitas pessoas estavam zoando, sonistas, por causa disso, tá ligado? Falaram, ah, nós temos BF1, não sei o que, pá, pá. Eu falei, mano, não se alegrem por causa disso. A probabilidade do mês de dezembro ser uma bosta é enorme e foi concretizada, acho que foi dia 27 que foi anunciado, os games With Gold com Clube 2, Never Alone, Dragon Age e Mercenários. O melhor jogo dessa lista é o Dragon Age do 360 e o Never Alone, por ser um joguinho legalzinho, mas é um joguinho indie muito barato, que custa mais ou menos em promoção, menos de R$10, menos de R$5, mais ou menos. Então, não é um jogo assim que, porra, que jogo bacana, que foda e tal, mas é um joguinho legalzinho. Mas o melhor da lista mesmo seria o Dragon Age 2, cara. Então, cara, eu não gosto muito, não sou fã de RPG, mas por ter visto a lista, na verdade, de Dragon Age 2, eu fui dar uma pesquisada sobre esse jogo. E, cara, pelo que eu vi, eu gosto de elementos de RPG, eu não gosto daquele RPG puro, tá ligado? Aquele tipo Skyrim, essas coisas assim, eu não tenho muita paciência pra jogar isso. Mas eu gosto, sim, de RPG, de elementos de RPG, como, por exemplo, foram adicionados no Assassin's Creed. Então, eu acho muito bacana, os Darksiders, esses jogos assim. Então, eu acho bacana. E eu fui dar uma olhada no vídeo do Dragon Age 2 e me interessei muito, cara. Eu falei, porra, pelo menos, acho que o Dragon Age salva esse mês aí pra gente jogar. É um jogo que eu me interessei a jogar. E, cara, infelizmente, esse jogo, ele não tá na LiveBR. Então, o que que eles fizeram? Eles trocaram o jogo da LiveBR e colocaram T-Man. T-Man, T-Mile, não sei como é que fala o nome desse jogo. É T-M-A-W. Eu vou deixar um trailer desse T-Man, T-Mile, oi, pra que vocês possam ver. Ele é tipo um estilo Viva Pinata, mais ou menos, cara. Eu, sinceramente, esse jogo ainda tá gratuito no Game Pass. Ele já tá gratuito no Game Pass. Então, mesmo se ele não fosse Games It Gold, você poderia jogar ele pelo Game Pass que estava na promoção a um real, hein, recentemente. Então, mano, é uma pura decepção, cara. Aí você pode até... Tem muitas pessoas que acabam defendendo, ah, mano, é a mesma coisa, cara. Não seja um sonista, tá ligado? Por quê? Por que que eu tô falando não seja um sonista? Porque antes, cara, quando eu fazia aquela zoeirinha de Xbox, Playstation e tal... E sempre quando eu vou falar algo de benefício de Xbox sobre Playstation, ou pelo menos eu falava antes, né? A gente acabava colocando os Games It Gold como superioridade sobre a plataforma Playstation. E não é o que nós vemos hoje, cara. Hoje em dia, Games It Gold e PSN Plus, qual que é melhor? Não tem nem como comparar. Os jogos que estão dando gratuitamente, pelo menos assim, num período mais longo, que estão sendo melhores, é na PSN Plus. Então, cara, não seja como um sonista, que é aquele que, mesmo naquela época que tava dando jogos ruins, mesmo quando a Sony colocava o dedo no seu cu e rodava, e, cara, sempre fazendo coisas anti-consumidores, mesmo assim, eles não davam braço ao torcer, mesmo assim, eles continuavam elogiando a Sony, dando desculpa disso, daquilo. Ah, esse jogo aqui é mais caro na Playstation, porque aqui tem mais consoles, mais base, mais não sei o que, mas não sei o que, entendeu? Então, a gente sempre dava um tipo de desculpa, cara, que não é interessante, velho. Quando o bagulho tá ruim, você tem que reclamar mesmo, cara. E é o que tá acontecendo agora na Xbox Live. Infelizmente, cara, infelizmente o serviço Xbox Live Gold, de jogos que são oferecidos, porque a Microsoft, cara, ela, infelizmente ou felizmente, acostumou a gente mal. Sempre dando jogos bons aí, em decorrer dos meses, e, cara, infelizmente aí, com o serviço Xbox Game Pass, com ela investindo mais no Game Pass, que é um serviço sensacional, que mesmo assim, eu ainda acredito, e eu acho, que o custo e benefício do Xbox tá longe, tá longe, tá em outro patamar em questão ao Playstation, cara. Principalmente também pelo Game Pass, que você consegue jogar jogos novos, jogos, lançamentos, como o Forza Horizon 4, que só ele, se eu fosse comprar, eu gastaria no lançamento 200 reais, eu gastei um real, se eu não me engano, que na época tava lá um real mês, ou 29, 3 meses, algo assim, acho que foi 29, 3 meses que eu assinei, e consegui jogar o Forza Horizon 4, tá ligado? Então, mano, a economia que você tem é imensa. Então, é um serviço muito foda, é um serviço que a Microsoft tá investindo muito, mas, em contrapartida, onde ela tá investindo aqui, ela tá deixando de investir no Xbox Live Gold. Então, isso tá proporcionando a gente jogos medíocres, né, mano? E pra quem foi acostumado com jogos bons, jogos bacanas, todos os meses, ou pelo menos, assim, alguns meses, né, mano, decorrente de alguns meses, ah, um mês sim, um mês não, ou dois meses não e um mês sim e tal, é, cara, tá se deparando com meses horríveis, cara, e isso tem preocupado muitas pessoas, né, mano, que geralmente, essas pessoas que não compram muitos jogos, só pegam dinheiro em lá, assinam a Live Gold e ficam sobrevivendo desses jogos a Live Gold. E, mano, ultimamente tá uma merda, e a prova foi esse mês aí, que, cara, eu esperava mais, é, esperava mais esse mês, que era o mês de Natal, cara, eu esperava pelo menos um jogo bacana, tá ligado? E, pelo menos, o que tava bacana nesse mês era o Dragon Age, e acabou sendo tirado da Live, cara, então, decepção total. Então, é isso aí, galera, o vídeo foi somente pra expressar a minha opinião sobre isso, o que eu acho, que eu acho que é uma sacanagem com o consumidor brasileiro fazer isso, velho, sei lá, cara, se fosse pelo menos, então, ah, tira o Dragon Age, beleza, coloca um jogo bacana também, cara, coloca um jogo bacana do lugar do Dragon Age, agora vai dar essa porcaria aí, temem, cara, se eu não vou nem baixar isso, não vou nem resgatar isso, velho, não tem interesse nenhum, eu sei que eu nunca vou jogar esse jogo, não tenho interesse em jogar, eu já tenho muita coisa pra jogar aqui, isso não é um hate total à plataforma Xbox, porque a minha plataforma é Xbox, eu amo Xbox, vou continuar jogando Xbox, eu tenho mais de 550 jogos aqui pra me jogar ainda, muitos não, alguns eu já joguei, mas tem muitos ainda jogos que eu vou jogar, nessa própria Black Friday, eu tava sem dinheiro, mas acabei pegando Assassin's Creed Odyssey, acabei pegando parcelado lá, meia com um amigo meu, acabei pegando o Sniper Elite Ghost Warrior 1, Sniper Elite Ghost Warrior 2, então, fora dos outros milhares de jogos que eu já peguei, muitas outras promoções passadas que eu ainda tenho que jogar, então, sem ter o que jogar, eu não vou ficar, mas lógico, como eu já disse, a Microsoft acostumou a gente mal, então, a gente esperava algo bacana, sim, para esse mês, e não foi o que a gente viu, e o único que salvava esse mês, foi o que acabou saindo e colocando, e entrando no lugar, essa porcaria do T-Mail, T-Mem, sei lá, essa porcaria aí, beleza, então, é um desabafo aí, sobre o que eu acho sobre isso daí, e comenta aqui embaixo o que você, a sua opinião sobre isso também, tá ligado, mas de forma respeitosa, mano, é apenas, é comentando mesmo o que você acha, se você acha que vale a pena, no Xbox Live Gold, sei lá, comenta qualquer coisa aí, o que você, é, é, o que você acha sobre essa situação toda, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, muito obrigado por assistir, e é nóis, até o próximo vídeo. Fui!